Bom pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análisezinha do livro de Juízes, nossa análise crítica, tá? Lembrando que os esboços dos outros livros que eu já analisei eu tenho tudo disponível, tá? Números, Êxodo, Samuel, Reis, tá bom? Se alguém interessar pode adquirir, tá bom? Nesse capítulo 4 aqui de Juízes, pessoal, não tem muita coisa interessante, mas eu observei muitas expressões interessantes nesse livro aqui da Bíblia. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro começa aqui, Juízes 4, 2, que diz assim, Aqui eu observei essa expressão aqui, vendeu, que não é muito comum na Bíblia, né? Geralmente a expressão é entregou. Entregou os senhores israelitas na mão dos filisteus. Só que aqui tem a expressão venda, né? Que venda é meio estranho, porque quando você vende algo é porque você recebe algo em troca. E Juízes usa mais de uma vez, né, essa expressão. Que nem aqui no versículo 9, fala assim, ó. E disse ela, Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com o baraque para Quedes. Aqui essa mulher aqui que ela tá falando pode ser Jael, tá? Que matou o Císera, tá bom? Mas é curioso que é uma expressão de uma época e talvez fosse comum naquela época, tá? Aí aqui voltamos à questão dos carros de ferro, né? Que fala assim, ó. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. As pessoas não entenderam naquele vídeo anterior, né, que eu coloquei assim o título para chamar atenção, Deus temeu, porque no contexto, Deus que entregava os inimigos na mão dos israelitas. Mas só que aqueles moradores do vale, Deus não entregou porque eles tinham carros de ferro. Então eu falei, por que Deus não entregou eles só porque eles tinham carros de ferro? Esse Deus não mandava fogo do céu? Não mandava um anjo com uma espada matar não sei quantos mil soldados, que nem lá de Sanacribe? Por que esse Deus tem medo de carros de ferro? Por isso que eu coloquei aquele título, tá? Mas algumas pessoas não entenderam e outras, é claro, passaram o pano. Mas a verdade é que nem eu falei naquele vídeo que eu falei sobre o que nós aprendemos em reis. É que isso aqui é meramente a visão do autor, pessoal. Quando o povo ganhava uma guerra, eles diziam que era Deus abençoando. Quando o povo perdia uma guerra, eles diziam que era Deus castigando. Tá bom? É basicamente isso. Aí Jael, a mulher de Heber, ela mata aquele tal de Cícera. Diz assim, ó. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo. E chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. Parece um vampiro, né? Você pega uma estaca de madeira, um martelo e pum. Só que aqui foi na fonte, né? E não no coração. De sorte que penetrou na testa, estando ele, porém, num profundo sono. E já muito cansado. E assim morreu. Então essa Jael, a mulher do Heber, ela mata esse capitão da guarda Cícera. Aí aqui diz assim, ó. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Taanak, juntas águas de Megido. Megido, aqui onde tem a última batalha do Apocalipse, tá? No vale de Megido. Não tomaram despojos de prata. Aí aqui eu achei interessante, essa expressão aqui é a mesma do Apocalipse também. Além da expressão Megido, né? Que no Apocalipse tem esse local. Que as Bíblias traduzem como Armagedon, que é o vale de Rá Megido. Desde os céus pelejaram, até as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Então vamos analisar o seguinte. Quando a gente chega no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Lá diz assim. Houve batalha no céu. E o Miguel batalhou com o dragão e seus anjos lá no céu. E até as estrelas do céu caiu, né? Que o dragão derrubou um terço das estrelas com a sua cauda. A maioria dos religiosos toma aquilo como literal. Olha lá, Amadinha. É um ser espiritual. A batalha no céu. Ou as estrelas vão cair do céu, literalmente. Só que aqui nós estamos vendo no livro relativamente antigo. Que essas expressões não estão falando de seres espirituais. São meramente metáforas. Figuras de linguagem. Porque aqui está dizendo assim. Vieram reis. Reis são seres espirituais? Pessoal, não. São seres humanos. Reis. Então pelejaram os reis de Canaã. Os reis de Canaã eram seres espirituais? Não. Eram homens comuns. Homens de guerra. Só que aqui o texto está dizendo. Eles pelejaram desde os céus. Por quê? Porque isso é meramente uma expressão hebraica. Não é nem o sentido literal. E nem no sentido espiritual. É só uma expressão. E as estrelas do céu, dos seus cursos, pelejaram contra a císera. É claro que aqui estrelas não é estrela literal. E nem anjos. E nem seres espirituais. É basicamente expressões. Por isso que eu falo. Se esse pessoal lesse mais a Bíblia, eles iam ter entendimento muito melhor do que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Aí aqui diz assim. Amaldiçoai a merós. Diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores. Aqui é um cântico. Portanto, não vieram ao socorro do Senhor. Ao socorro do Senhor com os valorosos. Então aqui eu achei curioso esse versículo. Que nesse cântico aqui, que é uma linguagem mais poética aqui do livro. Acho que é o cântico de Débora, se eu não estou enganado. Eles estão falando que essas pessoas, eles não vieram ao socorro do Senhor, de Deus. Ué, Deus já tem medo lá dos carros de ferro, que ele não enfrenta. E ainda por cima ele tem que ser socorrido. Então meio curioso isso, né? Por que que pessoas teriam que socorrer ao Senhor? Ele não é um Deus poderoso, Deus da guerra, que manda fogo do céu, que manda anjo matar pessoas, etc. Então, meio curioso aqui dentro desse cântico, né? E aqui mais uma expressão que as pessoas também, quando chegam no outro testamento, elas tomam de uma forma diferente. Aqui em Juízes diz assim, ó. Bendita seja entre as mulheres. Jael, aquela que matou o Cícera. Mulher de Éber, o Queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. É a mesma expressão que você vê em Lucas aqui pra Maria. Exclamou com grande voz e disse, Bendita és tu entre as mulheres, e bendita o fruto do teu ventre. Então tem algumas pessoas, principalmente alguns católicos, que estão generalizando, que eles pegam essa expressão pra dizer que Maria deveria ser venerada por todas as gerações, porque ela era bendita entre as mulheres. Só que essa é uma expressão comum na Bíblia. Aqui, ó. Jael também era bendita entre as mulheres. Então, basicamente, nós temos o que aqui? Só um superlativo, uma expressão de exagero. Tá bom, pessoal? Então tá aí, aqui é o capítulo 5 de Juízes, tá? Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance. Obrigado é por terem assistido. Paz a todos.